Que sonho de loja! Presentes e companhia é a primeira vez que aparece no Shop Tour. Me encantou, tenho certeza que vai te encantar também. Aqui vem todo tipo de presente, tudo que você puder imaginar pra presentear com amor, com carinho, não falta absolutamente nada. Nós separamos alguns bons preços, boas promoções e você vai aproveitar com certeza. Par de caixa e sal tá saindo quanto? R$10,50. R$10,50. Essa caixinha de música é uma lembrança que todo mundo gosta, é um presente bem singelo. Tá com uma música linda e custa apenas... R$10,14. R$10,14. E essa arvorezinha vem assim, olha gente, você coloca a aguinha aqui e ela fica desse jeitinho em apenas poucas horas e a flor dura seis meses, não é isso? Presente e companhia tá aqui no Shopping Deto esperando a loja 2001 e o telefone... 2309231. Presentes e companhia, linda, vem!